Olá, investidor! Eu sou o Fábio Oliveira, da equipe de Home Broker, e hoje vou apresentar a planilha de controle de gastos pessoais. Está pronto? Então, vamos começar! Na primeira tela da planilha, você poderá preencher as receitas e despesas que teve dentro do mês. Receitas. Você vai preencher tudo o que você recebeu dentro do mês. Por exemplo, salário. Basta preencher com um valor. O título, ele pode ser editado. Então, ao invés de horas extras, você pode escrever rendimento extra. Também digitar um valor. Respesas. Caso você tenha alguma dúvida, basta clicar sobre o campo e uma orientação seguirá ao seu lado direito. Gastos fixos. Você pode digitar qualquer coisa como título e também o seu valor. Eles são editáveis, assim como as receitas. Energia elétrica. Vamos digitar um valor. Ao invés de academia, podemos trocar por água, por exemplo, e também digitar um valor. O mesmo você vai conseguir fazer em gastos variáveis, gastos adicionais e gastos extraordinários. Note que a sua direita formará um gráfico de distribuição de gastos. Isso vai ajudar a você identificar para onde está indo o seu dinheiro. Abaixo, em despesas versus receita, você vai conseguir acompanhar a sua evolução durante o ano. Não esqueça, depois de digitar as informações, basta clicar em salvar e quando você abrir a planilha novamente, as informações estão ali e basta continuar o preenchimento. Espero que essa planilha te ajude e qualquer dúvida estamos à disposição. Nos vemos num próximo vídeo.